Olha o nosso amor para o meu Quando a gente fez a primeira vez Foi lindo como a cor do céu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando dei por mim, estava sim Preso no seu laço Me perdi que amor, eu senti você No ar em meus braços Não consigo esquecer essa emoção Que uma vez tem que entregar seu coração Na paixão não sei fugir Meu amor, vê se não sobe Te fiz mulher pra ser sempre seu homem Te fiz mulher pra ser sempre seu homem Cantando junto assim, quer ver? Olha o nosso amor valeu Quando a gente fez a primeira vez Foi lindo como aconteceu Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando dei por mim, estava sim Preso no seu laço Me perdi que amor, eu senti você Do ar em meus braços Não consigo esquecer Não consigo esquecer essa emoção Que me perdi que amor, eu senti você Da paixão não sei fugir Meu amor, vê se não sobe Te fiz mulher pra ser sempre seu homem Te fiz mulher pra ser sempre seu homem Te fiz mulher pra ser sempre seu homem Já não sei mais se é destino Paixão ou loucura Mas teu desejo te caça, procura Até quando tento fazer outro amor A tua sombra de noite me leva pra cama Aonde me engano que ainda me andas Mentindo pra mim, disfarçando essa dor O pensamento de sonho, te sinto comigo Teu cheiro me rompa, parece castigo Te vejo até mesmo na chuva que cai Quem hoje é minha tormenta, já foi a bonança Eu sei que é inútil fugir da lembrança Porque meu corpo, teu cheiro não sai Esse amor eu sei, quer me enlouquecer Quando falas de dor de mim Mas fico assim sem receber E ainda vem meu coração Me pedir pra não te esquecer No pensamento de sonho, teu cheiro me rompa, parece castigo Te vejo até mesmo na chuva que cai Quem hoje é minha tormenta, já foi a bonança Eu sei que é inútil fugir da lembrança Porque eu sei que é inútil fugir da lembrança Porque meu corpo, teu cheiro não sai Vamos juntos, vai! Esse amor eu sei, quer me enlouquecer Quando mais te dou de mim, mais fico assim sem receber E ainda vem meu coração E ainda vem meu coração Me pedir pra não te esquecer Falou de dor de mim, quero ouvir Esse amor eu sei, quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim, mais fico assim sem receber Paixão E ainda vem meu coração Me pedir pra não te esquecer Aô, paixão! Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar novamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, ai, a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei com as noites vagas com teu amor Eu aproveitei teu beijo Marroei minha dor Nem vem te esquecer Nem sei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão Por mais que eu queira te passar como estou O meu coração se enlouquecer Nosso tempo eu não esqueço de te amar O tempo passa, ai, a noite e o dia vem Eu dormi com as noites vagas com teu amor Eu dormi com as noites vagas com teu amor Provei teu beijo Marroei minha dor Marroei minha dor Tentei que esquecer Eu dormi com as noites vagas com teu amor Tentei que esquecer Você Pensei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão Por mais que eu queira te disfarçar como estou O meu coração se nega a deitar Faço tempo eu não esqueço de te amar Mais alto O que? A paixão Pensei que fosse mais forte nesse amor Com minha paixão Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a deitar Faço tempo eu não esqueço de te amar Faço tempo eu não esqueço de te amar A distância é como o vento apaga Faço tempo eu não esqueço de te amar Mesmo que dure um momento Há um abrigo seguro eu juro Só te peço paciência nesse inverno Deixe uma vírgula como sinal Não use tinta no caderno Pra escrever um ponto final Te amo com todas as letras Com seus sotaques e defeitos Você é meu predicado E eu sou seu sujeito As paredes do meu coração Tem gravado o seu nome à mão Está escrito em todo lugar Aqui só tem espaço pra te amar Ninguém sabe fazer Ninguém sabe fazer Isso também Se amar é manter O olhar Outros podem querer Também Mas só meus olhos vão Te espelhar Ninguém sabe fazer Isso também Se amar é manter O olhar Outros podem querer Também Mas só meus olhos vão Te espelhar Te amo com todas as letras Com seus sotaques e defeitos Você é meu predicado E eu sou seu sujeito E eu sou seu sujeito As paredes do meu coração Tem gravado o seu nome à mão Está escrito em todo lugar Aqui só tem espaço pra te amar Ninguém sabe fazer Isso também Se amar é manter O olhar Outros podem querer Também Mas só meus olhos vão Te espelhar Ninguém sabe fazer Isso também Se amar é manter O olhar Outros podem querer Também Mas só meus olhos vão Te espelhar Mas só meus olhos vão Te espelhar Mas só meus olhos vão Te espelhar Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu E me pediu pra entender E ligar numa boa Como se o meu coração Fosse peito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo E se em poucas palavras E se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Na cada minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra conquistar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender E encarar numa boa Como se o meu coração Fosse peito de aço Pediu pra esquecer Beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo E se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Pernada Música 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 Se inscreva no canal